It's funny É contigo que eu gasto o meu money Muitos pensam que estou no lodo mas estou running Eu estou running It's funny Estou na correria, estou no hustling Em busca dos aneis como o curry Como o curry It's funny O tempo está tão escasso e eu estou hungry Se a conversa não foqueste perco o ânimo Perco o ânimo Se não for para falar de guita nem vale a pena Dás o toque do cara o moviza Agora leva uma reboca Barriga está mais big para a querida não ficar ao solo As amigas trazem amigas e as amigas querem dogs E Matilha está com fome Matilha está com Bandida não desliga apenas olha e disfarça Na batida ela desliza conforme toca e agarra Essa chita que me chita está com fome ainda tem garra Está na vista não desvia se tiver sorte ainda de rabo It's funny É contigo que eu gasto o meu money Muitos pensam que estou no lodo mas estou running Eu estou running It's funny Estou na correria, estou no hustling Em busca dos aneis como o curry Como o curry It's funny O tempo está tão escasso e eu estou hungry Se a conversa não foquei espero que o banho Com a minha pita costa só para o meu apitorado Se de frente ela é gostosa imagina o outro lado A terra não é plana e eu consigo comprovar Com toda essa forma é impossível não curvar Devia de ir ao VAR Provar-se a verdade Dava-te um altar Exabia-te à cidade Só não podes abrandar Vamos aumentar o pace Se quiser sentar posso temprestar a face Sem tempo a perder eu estou running Na corrida todo dia atrás do money Sem tempo para sofrer eu estou running Ela cria um B-Rabbit mas é só um Bugs Bunny It's funny É contigo que eu gasto o meu money Muitos pensam que estou no lodo mas estou running Eu estou running It's funny Estou na correria, estou no hustling Em busca dos aneis como o curry Como o curry It's funny O tempo está tão escasso e eu estou hungry Se a conversa não foquei espero que o anime Muitos pensam que estou no lodo mas é só um B-Rabbit mas é só um B-Rabbit mas é só um B-Rabbit mas é só um B-Rubbit 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 mas é só um Obrigado.